Música Hair, de 1982 até 2002, também conhecida como Hairy Wary, é uma desenvolvedora de videogames britânica, fundada em 82 pelos irmãos Tim e Chris Stamper. Os irmãos Stamper tentaram um contrato com a Nintendo em 1984, mas foram recusados por vários motivos na época. Uma das razões era que os produtos internos, como Donkey Kong, estavam indo bem, e a Nintendo não precisava de expansão. A principal razão era que não estava muito longe do Grade Video Game Crash, de 1983 também, teve essa. Sem medo, Chris Stamper passou seis meses decifrando o código do Nintendinho, cara. Em 86, Stamper apresentou um jogo chamado Slalom. A Nintendo comprou os direitos autorais por um valor não divulgado e permitiu a Hairy fazer jogos a partir de então. Posteriormente, a empresa começou a concentrar-se unicamente na popular plataforma Nintendinho. E em 1994, entrou um contrato exclusivo de publicação com a Nintendo, cara. Hairy conseguiu uma grande aclamação da crítica e ganhou uma reputação internacional pela criação de títulos bem-sucedidos no Super Nintendo e Nintendo 64. Como Donkey Kong Country, 007 GoldenEye, Banjo de Kazoi, porra, entre outros. Hairy usou gráficos SGI para produzir modelos 3D e gráficos antes de renderizar esses mesmos gráficos no cartucho do Super Nintendo. Um processo conhecido como Advanced Computer Modeling. O seu processo com os gráficos 3D nos sistemas de SGI impressionou a Nintendo e, em 1994, Nintendo comprou uma participação de 25% na empresa. Ou seja, comprou 25% das ações, que com o tempo foi aumentando até 49%, tornando a Hairy um desenvolvedor de segunda parte para a Nintendo. A empresa foi considerada um dos principais desenvolvedores da Nintendo e teve reconhecimento suficiente para que a Nintendo oferecesse para eles um personagem do seu catálogo. Há rumores de que a Hairy foi originalmente contratada pela Nintendo para produzir um novo jogo do Mario. No entanto, após o sucesso de Super Mario World, eles decidiram manter o desenvolvimento pela Nintendo. Permitir que a Hairy Wary, ainda, no caso, escolhesse algum jogo da franquia Nintendo. E deixaram assim entre Donkey Kong e Kid Icarus, para criar um novo jogo 3D baseado no CGI. Os Stamperts pediram Donkey Kong. Óbvio. O jogo resultante foi Donkey Kong Country. O jogo foi um sucesso crítico. Donkey Kong Country vendeu mais de 8 milhões de cópias em muito todo, tornando-se o segundo jogo mais vendido da biblioteca do Super Nintendo. O jogo recebeu vários prêmios, como o jogo do ano, e foi seguido por duas sequências, como Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest, e Donkey Kong Country 3, Dixie Kong Double Trouble. A aquisição da Nintendo permitiu a Hairy expandir significativamente o número de funcionários, e aumentou de 84 funcionários para 250, velho. Muita coisa. Praticamente triplicou a quantia de funcionários. E a Hairy saiu de sua sede na Manor Farm Halls. Hairy também desenvolveu um jogo de luta em arcade CGI, conhecido como Killer Instinct, em sua própria máquina. Ou seja, tinha uma máquina de arcade personalizada e fizeram um Killer Instinct nela. Basicamente isso. Planejado para ser lançado nos 64-bits da Nintendo, Nintendo 64, que estava chegando. Isso lá em meados de 1995. Mas foi forçado a liberar o jogo para o sistema de Super Nintendo dos 16-bits. E teve que rebaixar muito os gráficos do jogo. Naquela época, a Hairy foi dividida em várias equipes trabalhando em diferentes projetos. Hairy mudou sua agenda e lançou seus projetos menores primeiro. O primeiro jogo foi o 007 GoldenEye. Inspirado por Sega Virtua Cop, GoldenEye 007. Era para ser, originalmente, um jogo com aqueles que você atira em trilho, como House of Dead 3. Mas aí a equipe pensou melhor, falou, pô, vamos expandir aí essa jogabilidade para ficar show de bola. Transformaram o shooter em primeira pessoa de movimentação livre. Novos elementos como sigilo, mecânica de headshot, recarga. E foram introduzidos, inclusive um multiplayer de tela dividida. Que era inovação para caralho na época. Foi o primeiro FPS de console desenvolvido pela Hair. Foi lançado dois anos após o lançamento do filme, cara. Imagina. Muito tempo. Mas para aquela época era normal. 007 GoldenEye permaneceu como um dos jogos mais vendidos por dois anos. Vendeu mais de 8 milhões de unidades em todo o mundo. Hair, 007 GoldenEye não é brincadeira. Foi um sucesso sensacional. Hair então desenvolveu o Didicon Race. Didicon Race também possui protagonistas de alguns outros jogos da Hair. Incluído Banjo e Conker, que ainda não tinham sido explorados. Hair ainda estava trabalhando num jogo de plataforma em larga escala. Originalmente com o dinome Sonho Terra dos Gigantes. WTF, tá ligado? Era um jogo de um jovem chamado Edson. Pelé. Já viu, né? E também tinha a ver o lance dos piratas lá. O protagonista foi então substituído por um urso, conhecido como Banjo. E a Hair expandiu o papel de casói, o pássaro. Né, ela criou isso. Hair esperava que eles pudessem atrair um público mais jovem. Então, em junho de 1998, eles lançaram Banjo Casói. Eu já disse que esse é o meu jogo favorito. Veio uma sequência que é o Banjo Toy. Que foi lançado em 2000, dois anos depois. Que foi um sucesso crítico. E superou o primeiro jogo vendendo 3 milhões de cópias. Originalmente, a Hair foi definida para fazer uma continuação do 007 GoldenEye. O 007, o amanhã nunca morre. Tomorrow never dies. Só que a Hair foi substituída por outro editor. Por outra empresa. Eles pensaram melhor em... Pô, vamos fazer um outro jogo nesse daí? Em cima disso daí? Não vamos fazer um 007? Uma ênfase na iluminação escura que o jogo tinha. Acabaram não lançando como 007. Chamaram então, misturaram tudo novo. Fizeram uma outra história. E chamaram o jogo de Perfect Dark. Perfect Dark eventualmente ressurgiu. O projeto ressurgiu. E foi finalmente lançado em 2000. Para aclamação da crítica novamente. O jogo vendeu cerca de 2 milhões de cópias. Conker the Squirrel também teve seu próprio jogo. Como eu disse, ele apareceu lá em Diddy Cog Racing. E agora era a vez dele aparecer. Originalmente chamado de Conker's Quest. O título do Conker foi muito criticado por ser familiar demais com o Banjo-Kazoi. Como resultado, a equipe renomeou o jogo para Conker's Bed for Day. Foi novamente revelada em 2000. Esse jogo foi revelado em 2000 também, juntamente com o Perfect Dark. Conker's Bed for Day. Ao contrário de Banjo-Kazoi. Pô, que era um jogo mais destinado para criança e tudo mais. Era um jogo bem mais fômico. Conker's Bed for Day já era para uma audiência mais adulta. Tinha violência, palavrão. Tinha... Porra, tinha tudo quanto que era humor negro. O jogo recebeu críticas positivas, mas foi um fracasso comercial. Já que o jogo foi lançado bem no finalzinho da vida aí do Nintendo 64. E não foi também um jogo muito promovido pela Nintendo, até porque, né? A Nintendo não é muito chegada nessas coisas. Mas ela permitiu lá que lançasse e tudo mais. E aí lançou. Inclusive, é um dos jogos mais fucking caros até hoje do Nintendo 64. Puta que pariu. Após a conclusão do Diddy Kong Racing, né? Depois de ter terminado. Uma outra equipe estava trabalhando num projeto conhecido como Dinosaur Planet. Para a Nintendo 64. No intento, o Shigeru Miyamoto. Mestre dos mestres aclamado aí. Exigiu que a equipe recriasse o jogo como um título de Star Fox. Então a Nintendo já abriu outra janela para a Rare. A Rare fez um outro título aí. Fez a Hong Kong e estava fazendo Star Fox. Olha só, como a empresa tinha uma moral, cara. Mandaram portar para o novo console da Nintendo. O último jogo que eles fizeram para um console Nintendo. Que não seja portáteis. Para portáteis ainda saiu algumas coisas. Agora, para console doméstico, foi o último jogo em uma console Nintendo. O Nintendo GameCube. O nome desse último jogo aí foi chamado de Star Fox Adventure. Os custos de desenvolvimento do jogo aumentaram muito. E a Nintendo não forneceu aumento de moeda para a Rare. E nem comprou as ações restantes da empresa. De acordo com os fundadores Tim e Chris Stamper. Eles ficaram surpresos com o fato da Nintendo não ter adquirido todo a Rareware. Ter comprado 100% das ações, né. Então a Rare procurou compradores. Até porque estava precisando de dinheiro. A Nintendo não estava dando dinheiro. No início de 2000. Os trabalhadores da Activision e da Microsoft começaram a visitar a Rare. Fazendo umas ofertas de compra para as ações. A Rare estava interessada na oferta da Activision. Mas o acordo entrou em colapso. E em 24 de setembro de 2002. A Microsoft comprou a Rare por uma bagatela de 375 milhões de dólares. Um recorde para uma empresa que desenvolve jogos. As marcas, os personagens e jogos desenvolvidos pela Rare. Para console Nintendo. Como Conker e Banjo-Kazói. A série. Foram retidos pela Rare. Ou seja. Não vai ter mais. Até porque não tem Conker para GameCube. Não tem Banjo para GameCube. Daí pra frente não tem mais Rare. A propriedade intelectual criada pela Nintendo. Ficou com a Nintendo. Como Donkey Kong e Star Fox. Que foram os jogos que a Rare produziu. Mas são de propriedade Nintendo. Tinha um projeto aí do Donkey Kong Racing. Isso deixou o Donkey Kong Racing para o espaço. Essa ideia aí não saiu. Era um projeto que eles tinham. E acabou não saindo. Porque a Microsoft comprou tudo e falou. Aqui não, meu irmão. Chega de Nintendo. E nessa transição. 30 funcionários. Numa paulada só. Deixaram a Rare. Durante essa transação aí. De troca de empresas. Donas. E tudo mais. Como a Microsoft não era parte do mercado de consoles de videogame portátil. A Rare continuou a fazer. Como dito. Jogos para os consoles portátilis de mão da Nintendo. Mesmo depois de ser comprada pela Microsoft. E em agosto de 2003. A Rare e a Microsoft entraram em um acordo com a THQ. Para publicar jogos para o Game Boy Advance. Em janeiro de 2005. A conclusão desse acordo foi divulgada com o lançamento de Banjo Pilot. Conhecido como o Didi Kong Pilot. Antes da aquisição da Microsoft. Ken Lobb da Microsoft disse que a Rare obteve o kit de desenvolvimento do Nintendo DS. E estava trabalhando em dois jogos para a Nintendo DS. Pouco depois a Microsoft emitiu uma declaração. Que a empresa e seus estudos não tinham planos para o desenvolvimento do Nintendo DS. Olha só o recalque. Recalque é feio a Microsoft. No entanto em julho de 2005. A Rare postou ofertas de emprego para desenvolvimento do Nintendo DS. Em seu site. E disse que estava criando títulos chave. O primeiro desses jogos foi o Didi Kong Racing DS. O remake do título para Nintendo 64. O Didi Kong Racing. Né. Que foi lançado. Aí saiu. Esse remake saiu em fevereiro de 2007. A Rare lançou um Conker Live Reloaded. Um remake do Conker Bedford Day em 2005. O jogo recebeu avaliações geralmente favoráveis. Gráficos atualizados. Opção de multiplayer retrabalhada. Mais semelhante ao Conker Bedford Day. Com a falha comercial. O Xbox 360 foi lançado em 2005. E dois de seus títulos de lançamento foram desenvolvidos pela Rare. Perfect Dark Zero. E Camel. Elements of Power. Rare removeu várias funcionalidades para cumprir o passo de lançamento do jogo. Olha aí. Camel. Elements of Power. Também foi destinado ao Gamecube. É um jogo que era para sair para Gamecube. E aí acabou. Né. Saindo para o 360. Anos depois. Uma sequência. De Perfect Dark. Foi destinado ao Gamecube. Estavam pensando num projeto assim. E foi redesenhado. Como um jogo de Xbox 360. No final. Também. Embora Camel. Tenha recebido comentários positivos em geral. É. Críticas e tudo mais. Venderam mal pra c... E foram considerados decepções pra Rare. Em 2006. A empresa lançou o Viva Pinhata. Com certeza todo mundo já deve ter visto isso aí nas lojas em algum lugar. Porque tinha Xbox que vinham com o Viva Pinhata. Que é um jogo envolvendo jardinagem. Incorporando elementos de várias franquias. Incluindo The Sims. Animal Crossing. Harvest Moon. O desempenho comercial do jogo também foi uma bosta. Enquanto alguns membros da equipe da Rare. Começaram a questionar o grande orçamento de marketing. Da Microsoft Studio pro Gears of War. E sua negligência relativa ao Viva Pinhata. Ou seja. Os caras estavam promovendo muito o Gears of War. E os títulos da Rare não estavam sendo assim. Digamos que... Né. Em 2 de janeiro de 2007. O pior aconteceu. Os fundadores Chris e Tim Stamper. Deixaram a empresa que eles criaram. Olha só. O lance tava tão caminhoso. Que até o próprio fundador decidiu rapar fora, cara. É. A Microsoft não tava de brincadeira, não. A Rare terminou de desenvolver os avatars do Xbox Live. Viva Pinhata. Turbo in Paradise. Que é uma puta sequência de Viva Pinhata. E Banjo Kazoi. Nuts and Bolts. Tudo isso em 2008. E foi criado pelo time principal que desenvolveu o Banjo Kazoi. Saudoso Nintendo 64. Os títulos da empresa pra Microsoft venderam mal de novo. E a Microsoft decidiu reestruturar o estúdio no final da década. Ou seja. Lá em meados de 2009. Mais tarde naquele ano, a Microsoft confirmou que Scott Hanson substituiu Mark Petteridge como gerente de estúdio e anunciou um foco nos avatares do Xbox Live. Rare também mudou o seu foco para o Kinect. De acordo com o Hanson, esse é apenas o começo de uma experiência que afetará milhões de pessoas. O primeiro projeto Kinect da Rare foi o Kinect Sports. O executivo da Microsoft, Don Metric, esperava que fosse o equivalente do Wii Sports do Wii. De acordo com o ex-funcionário da Rare, a equipe estava preocupada com o jogo durante seu desenvolvimento por causa das limitações do Kinect. Apesar das avaliações médias, foi um sucesso comercial. Vendendo 3 milhões de unidades em maio de 2011. Simon Woodruff, que trabalhou em vários estúdios, incluindo Adventure Soft, Bidway Gamers, Ubisoft e SEGA, tornou-se o diretor criativo do estúdio em abril de 2002. Uma propriedade da Rare, Killer Instinct, foi revivida em 2013. A empresa teve o papel de apoio no seu desenvolvimento, ajudando o desenvolvedor principal, Double Helix Games. Outro mascote da Rare, Conker, também foi apresentado em outro jogo da Microsoft, conhecido como Big Reunion of Conker, que foi cancelado em 2015. Rare lançou Kinect Sports Revolves em 2014. O jogo foi trabalhado por 150 funcionários, e um novo mecanismo de jogo foi desenvolvido para isso. O jogo foi uma falha comercial de novo. Após o anúncio da Microsoft que Kinect não seria mais sua prioridade, cerca de 15 funcionários da Rare foram demitidos. Em 10 de fevereiro de 2015, um grupo de antigos funcionários da Rare anunciou uma formação, a Aliança Suprema, a Liga da Justiça, e formaram o estúdio Playtonic Games. E planejou um sucessor espiritual para Banjo, titulado Yooka-Lay Lee. Na E3 de 2015, um novo jogo de compilação Rare Replay, comemorando o 30º aniversário do estúdio, foi apresentado. A compilação continha 30 dos títulos publicados pelo estúdio. Não possuía das franquias Nintendo, ou seja, Donkey Kong, Star Fox, é de pode esquecer. É lógico que a Nintendo não ia liberar o licenciamento dos seus jogos para outra plataforma. O jogo Sea of Thieves que foi anunciado, um jogo de aventura multiplayer, na E3 daquele ano, fez o estrabalhaço e tudo mais, falou que era o melhor jogo que a Rare já fez. Foi atrasado nas conferências, mas foi lançado agora em 20 de março desse ano. Então já está disponível, se quiser ir lá dar uma olhada. A equipe que fez o Banjo-Kazoi e o Diddy Kong, os irmãos Stamper deram à equipe uma liberdade criativa considerável. Embora intervissem, vinha dar uma corrigida. A Nintendo trabalhou em estreita colaboração com a Rare e seu relacionamento foi descrito como uma parceria muito criativa pelo designer de Viva Pinhaca. Isso lá na época que eles trabalhavam juntos. Justin Cook. Ed Frys, o chefe da divisão de publicação da Microsoft Studios, no momento da aquisição, disse que a empresa tentou preservar a cultura da Rare para que sua equipe possa continuar a sentir que eles trabalhavam para a Rare, em vez de achar que estava trabalhando para a Microsoft. Mas eu acho que isso aí não deu muito certo, não. De acordo com o engenheiro principal de Star Fox Adventures, Phil Tossel, as condições tornaram-se mais estressantes depois de um começo imperceptível que a cultura das duas empresas começou a se chocar. Tossel disse que a máquina impôs uma estruturação em Rare, incluindo mais avaliações de desempenho dos jogos, mais reuniões e alguns membros da Rare, tipo, estavam com muita dificuldade a acompanhar esse ritmo porque eles não estavam muito habituados com isso daí. Foi uma mudança muito grande para os caras. Gavin Price disse que alguns executivos da Microsoft, como o Phil Spencer, apoiaram a Rare. Brian Kirkhope, um ex-compositor da Rare, criticou fortemente a Microsoft por arruinar a Rare. Peter Moore expressou sua decepção com os trabalhos da Rare após a aquisição. Ele observou que os funcionários da Rare estavam tentando recriar os Anos da Glória, mas suas habilidades tornaram-se desatualizadas e já não eram aplicáveis no mercado de hoje. Em 2010, a Rare recusou uma oferta de um fansite, Mundo Rare, para filmar um documentário sobre seus estúdios lá no canal do Mundo Rare e tudo mais. Era um filme para celebrar o 25º aniversário da Rare, que teria sido distribuído pela internet e pelo Xbox Live. A Rare se recusou para deixar a galera fazer esse filme, dizendo que não estava na mensagem, não estava sentindo a mensagem. Tá bom. Então, o Mundo Rare foi encerrado, o site fechou e afirmou que não poderiam aceitar a nova direção da Rare War. Ou seja, essa aquisição da Microsoft não fez nada bem para a Rare. Depois que Martin Hollis deixou a Rare, ele se juntou à Nintendo antes de fundar sua própria empresa, a Zunami. Outros membros da equipe de Perfect Dark, incluindo David Duke e Steve Ellis, fundaram o Free Radical Design e criaram a série TimeSplitters. Playtonic Games foi fundada por vários ex-funcionários da Rare. Seu primeiro projeto foi Yoko Leili. Chris Sewell, criador dos jogos como Conker, Star Fox Adventures, os dois primeiros jogos de Killer Instinct, contou em entrevista com a revista Nintendo Force, que foi um erro eles terem saído da Nintendo para passar a trabalhar com a Microsoft. Disse o seguinte, Uma das promessas da Microsoft é que não mudaria uma forma de como a Rare funcionava. No entanto, logo eles começaram a fazer pequenas mudanças aqui e ali e começou a surgir administradores de produção fazendo todo tipo de pergunta idiota. Começaram a surgir pessoas estranhas nos corredores, cada vez mais frequência como se tratasse de um desfile de moda. E queriam ver os jogos a todo custo. Quando criavam uma amizade com uma pessoa, de repente da Microsoft e tudo mais, aí do nada, puff, a pessoa sumiu, aí era substituída por outra que eles não conheciam, então os caras não tinham espaço para trabalhar, não se sentiam confortáveis, né? Quando o Tim e o Chris, fundadores, foram embora, foram feitas ainda mais mudanças, porque, né, a ponto de nada já importar para o pessoal que estava trabalhando lá. Chris Sewell ainda brincou a dizer que gostaria de ver o Conker nos lutadores de Smash Bros. Eu também. Não só o Conker como o Banjo, com certeza. E ainda lança aquela frase, se olharmos para a Rare de hoje e compararmos com as do seu dia de glória, só o nome se mantém. Pois é, eu acho que nem o nome, porque agora é Rare e antes era Rare Wild, então acho que sobrou porra nenhuma. A compra da Rare pela Microsoft impediu que vários títulos populares fossem lançados no serviço virtual console, do Wii, Wii U, eles incluem Banjo Caso, Diddy Kong Racing. Na verdade, quando a Diddy Kong Racing foi refeita para o DS, Banjo e Conker tiveram que ser removidos. É, tem essa aí. Porque a Rare possui os direitos exclusivos do Conker e do Banjo. Apesar disso, alguns jogos da Rare chegaram ao Virtual Console. Toda a série Donkey Kong Country basicamente foi lançada, e porque devido a propriedade ser da Nintendo. Então, chegando a essa conclusão aí, o que a gente tem a entender por isso? Que o mundo empresarial é uma bosta. A Rare estava trabalhando e lançando jogos legais com a Nintendo, só que a Nintendo lá não deu aquela atenção que eles precisavam. Os caras precisavam de moeda, a Nintendo podia ter comprado mais, só que não comprou. Queria também entender por isso. Até hoje, os fundadores dizem que não entenderam por que a Nintendo não comprou a Rare, também não entendo. Você vai saber o que está na cabeça desses japoneses, os japoneses são meio malucos. A Rare não é exatamente culpa da Rare, não é 100% culpa da Rare, também não é 100% culpa da Nintendo. E também não é 100% culpa da Microsoft, é bem dividida ali essa culpa aí. Porque a Nintendo não comprou. A Microsoft prejudicou o trabalho dos caras, ficou muito em cima, empresariou muito a empresa. Transformou uma empresa em uma empresa de verdade, uma empresa de desenvolvimento de jogos. Engessou o pessoal da produção e a Rare por ter se vendido também, né? Mas acho que a culpa é menos da Rare porque todo mundo precisa de dinheiro. Beleza, pessoal? Não sei se o pessoal assistiu até aqui, mas isso é tudo que eu consegui buscar sobre Nintendo e Rareware. Eu também, por muitos anos, morri com a dúvida de entender exatamente o que aconteceu. E depois disso aí, eu entendi exatamente o que aconteceu entre Nintendo e Rareware. Esperamos que a Rare retome aí o seu grau de desenvolvimento de jogos fodidos. Quem sabe um dia voltem aí a produzir alguma coisa pra Nintendo. Que Rare e Nintendo pode ser que surja alguma coisa louca de novo. E é isso aí, pessoal. Curte, compartilha. Não esquece de dar o like. Se você assistiu até aqui, não deu o like, meu velho. Cuidado, hein? Bom, até a próxima. Três games na parada. Valeu! Tchau, tchau.